Música Boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo para travestis e transexuais pedirem para usar o nome social no ENAD deste ano. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação. A lista com os documentos necessários, além do formulário de solicitação, está na página do participante na internet em enad.inep.gov.br. E o presidente Michel Temer anunciou um investimento de 25 milhões de reais para o Instituto Estadual do Cérebro no Rio de Janeiro. A instituição é referência em neurocirurgias de adultos e crianças e também de bebês com microcefalia. O presidente também inaugurou o Centro de Radiocirurgia do Instituto, que tem o único equipamento na rede pública de saúde do país para o tratamento de tumores cerebrais e outras doenças neurológicas. No discurso, Temer ressaltou os benefícios para a população. Prestigiar o Instituto do Cérebro significa aumentar as verbas mensais para o Instituto, como foi anunciado aqui, e naturalmente promover outras verbas que possam auxiliar o Instituto do Cérebro. Hoje, quando chego aqui e visito as dependências do Instituto do Cérebro, especialmente este aparelho extraordinário, que cuida da questão do cérebro, se detectar um determinado problema no cérebro, ele não só detecta, como imediatamente cuida. E pude perceber, na fisionomia de todos aqueles que aqui trabalham, de todos aqueles que servem à clínica desse hospital, o grande entusiasmo por este Instituto. Por isso digo eu, ao lado da ponte, que eu inaugurei ontem, e a ponte é sempre uma ligação entre pessoas, entre estados, entre quebrando fronteiras, eu acho que aqui também, de alguma maneira, há uma ponte, uma ponte para melhorar a saúde do Rio de Janeiro e do nosso país. Quase 90 mil cidadãos foram encaminhados para uma entrevista de emprego depois de usar um aplicativo de celular. O Cine Fácil, desenvolvido pelo Ministério do Trabalho, é uma ferramenta que está encurtando distâncias entre o trabalhador e um novo emprego. Vanessa está procurando emprego há três meses pela internet e em anúncios de jornal. Hoje, resolveu vir a essa agência do Cine em busca de uma vaga com o seu perfil. E ao saber que nem precisaria sair de casa para acessar todas as informações da central do trabalhador, ficou surpresa. Eu estava pesquisando em sites e hoje eu decidi vir aqui para poder me cadastrar e eu não sabia que eu poderia pesquisar em casa. Não sabia que tinha esse aplicativo. Nem a Vanessa, nem qualquer trabalhador que esteja buscando emprego, precisa sair de casa para ter acesso às vagas disponíveis no Sistema Nacional do Emprego. É que existe o aplicativo Cine Fácil. Lá o cidadão pode se candidatar às vagas e acompanhar todo o processo. Agora que a Vanessa já baixou o aplicativo, ela está com tudo na palma da mão. Não preciso estar vindo aqui, gastando transporte. Aí eu vejo as vagas e posso me cadastrar pelo próprio celular. Até agora, mais de 460 mil cidadãos já instalaram o Cine Fácil. Quase 90 mil trabalhadores já foram encaminhados a entrevistas de emprego com a ferramenta. E mais de 1.400 colocações já foram realizadas com o aplicativo. Atualmente, há cerca de 32 mil vagas disponíveis no Cine. Para baixar o aplicativo, basta acessar na loja de compras do seu celular com o sistema operacional Android. É de graça. Depois, é só gerar um QR Code em uma agência do trabalhador, fazer o cadastro e pronto. Você já está conectado. O governo federal tem investido na informatização dos sistemas para facilitar a vida do trabalhador. O Cine Fácil agiliza a busca de emprego. O que isso proporciona de autonomia para o cidadão é impressionante. E, ao mesmo tempo, desestressa substancialmente a nossa necessidade de uma demanda presencial. Mas o nosso maior gol vai ser em novembro, pactuado com a presidência da República, com a Casa Civil, entregaremos a carteira de trabalho digital, será no aplicativo. Ela vai dispensar a necessidade do trabalhador andar com a carteira em meio físico e, em muito pouco tempo, ela vai deixar a carteira física no passado. O resultado dessas ações tem refletido em otimismo. Pesquisa do IPEA mostrou que, no início do ano, 47% dos desempregados tinham desistido de procurar emprego. Hoje, o número caiu para 44,6%, o que significa que a quantidade de brasileiros fora do mercado de trabalho que querem buscar uma vaga aumentou. O desemprego vem recuando paulatinamente, constantemente, não tem regredido. Isso também nos contagia, também leva o Ministério a acreditar que tempos melhores já estão chegando e que o nosso investimento, o nosso esforço, tem resultados, gera resultados na população. O Cinefácil, disponível no sistema Android e usado na maioria dos celulares, logo será liberado para o iOS, usado nos iPhones. As vacinas do seu filho estão em dia. Amanhã, sábado, será dia D da campanha nacional de multivacinação, quando os postos de saúde estarão abertos em todo o país. A meta é resgatar crianças e adolescentes ainda não imunizados. Fábio levou os filhos até um posto de saúde de Brasília para verificar se as crianças estavam com a vacinação atualizada. Davi estava em dia. Já Isabel precisou tomar uma dose atrasada. É importante tomar vacina? Por quê? Para evitar a doença. Acho que todo mundo tem que comparecer e renovar o cartão das crianças. O Ministério da Saúde está convocando mais de 47 milhões de crianças e adolescentes para atualizar o calendário de vacinação. Metade desse público não está com a vacina em dia. A campanha vai até o dia 22 de setembro. E o dia D será no próximo sábado. As crianças menores de 10 anos podem receber até 13 tipos de vacina. Já para os adolescentes menores de 15 anos, são 8 tipos. A imunização será feita em 36 mil postos de saúde de todo o país. E neste ano, a campanha também vai ocorrer nas escolas. Nós adotaremos um dia para a vacinação nas escolas também. Isso vai ser um grande avanço para esse nosso compromisso de ampliar a cobertura vacinal. O Ministério da Saúde enviou mais de 14 milhões de doses extras para a campanha. O atraso no calendário de imunização preocupa o governo. No ano passado, 760 mil crianças menores de um ano não tomaram a BCG, que previne a tuberculose. E 1 milhão e 100 mil não receberam a dose contra a febre amarela. Por isso a importância de que todo mundo compareça ao serviço de saúde, porque o profissional de saúde que vai ter a capacidade de avaliar essa caderneta de vacina está completa. Porque cada vacina tem duas, três doses, ainda se tem os reforços. O tema da campanha deste ano é Todo Mundo Unido Fica Mais Protegido. E a divulgação é em rádio, TV e internet. Todo Mundo Unido na vacinação. 16 de setembro é o dia D. Leve seus filhos menores de 15 anos para vacinar e atualizar a caderneta. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!